M.C. Dani Vai me catucar, vem me catucar Dani, fica maluca, você pega o mipo Sai, Natalope 백 Ô DJ Pop, você só dança no Flan是的i em cachorro BALANÇAI o lança na intenção da sua bunda Calma aí bandida, pra tu não ficar maluca Sai, afine em mim, loucura, não só faz loucura Tu viaja, quer momento, só quer balança a bunda Vem بالançando a puta Eu vou balançando a bunda, eu vou balançando a bunda, você pega o mipo Top na batida, na base e a voz MC Dani, não confundam Eu vou balançando a bunda, eu vou balançando a bunda, você pega o mipo Top na batida, na base e a voz